a minha alma, porque muitas são as misericórdias, inovação a cada manhã, aleluia, se a ansiedade vier, problemas, tribulações, meu Deus me cobre com as suas asas, eu adorarei com meus louvores, estamos aqui para exaltar a Ele, purificar a Ele, aleluia, somos felizes em adorar a Ele por esta mensagem que estamos vivendo, em minha alma, pois eu sou feliz em adorar-te, isso faço com minha alma, porque muitas são as misericórdias, inovação a cada amanhã, pois eu sou, pois eu sou feliz em adorar-te, isso faço com minha alma, porque muitas todas são as misericórdias, inovação a cada manhã, se a ansiedade vier, problemas e tribulação, meu Deus me cobre com as suas asas, eu adorarei com meus louvores, pois eu sou feliz em adorar-te, isso faço com minha alma, porque muitas são as misericórdias, inovação a cada manhã, inovação a cada manhã, pois eu sou feliz em adorar-te, isso faço com em adorar-te, isso faço com minha alma, porque muitas são as misericórdias, inovação a cada manhã, glória a Deus, aleluia, quem te afastará de Cristo, quem afastará de Cristo, nem a morte, nem a vida, aleluia, quem me afastará de Cristo, nem o alto, nem o profundo, nem a morte, nem a vida, nem a morte, nem a vida, do amor de Deus, nem a vida, 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 pois eu sou feliz em adorar-te, isso faço com minha alma, porque muitas são as misericórdias, inovação a cada manhã, Pois eu sou, pois eu sou feliz em adorar-te Isso passou com minha alma Porque muitas são tuas misericórdias E novas são cada manhã Você tá feliz em adorar a Deus? Aleluia, diga bem! Aleluia! Se a ansiedade vier Se a ansiedade vier Problemas e tribulações Meu Deus! Meu Deus, me cobre com suas asas Eu adorei! Eu adorarei com meus louvor Pois eu sou, pois eu sou feliz em adorar-te Isso passou com minha alma Porque muitas são tuas misericórdias Inovação cada manhã Pois eu sou, pois eu sou feliz em adorar-te Isso passou com minha alma Porque muitas são tuas misericórdias Inovação cada manhã Pois eu sou, pois eu sou feliz em adorar-te Isso passou com minha alma Porque muitas são tuas misericórdias Inovação cada manhã Inovação cada manhã Pois eu sou, pois eu sou feliz em adorar-te Aleluia! Isso passou com minha alma Porque muitas são tuas misericórdias Inovação cada manhã Pois eu sou, pois eu sou feliz em adorar-te Ele é feliz em adorar-te Isso passou com minha alma Porque muitas são tuas misericórdias Porque muitas são tuas misericórdias Inovação cada manhã Irmãos cada manhã Aleluia! Aleluia! Aleluia!